Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 2 de dezembro de 2022. Nós estamos já há 32 dias com as manifestações patrióticas em todo o Brasil e a grande mídia continua escondendo da população o que está acontecendo. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês um projeto, uma PEC, um projeto de emenda constitucional que o senador Renan Calheiros apresentou e que o presidente do Senado está muito empolgado para colocar em votação e aprovar esta PEC. É uma PEC em defesa do Estado Democrático de Direito, que a esquerda tanto fala. Eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo e vocês têm que ter estômago para assistir isso. Dá uma olhada aqui no que diz o presidente do Senado. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de começar reportando o objeto e o objetivo dessa reunião de agora que foi solicitada pelo ex-presidente senador Renan Calheiros, juntamente com o presidente da CCJ, o ex-presidente Davi Alcolumbre e nossos colegas senadores. O presidente Renan Calheiros apresenta um pacote de medidas legislativas, projetos de lei e uma proposta de emenda à Constituição, cujo objetivo é criar no ordenamento jurídico instrumentos legais que possam ser capazes de coibir atentados à democracia, atentados ao Estado de Direito. Há uma preocupação grande do Senado em relação a esse tema, para que possamos fazer prevalecer a democracia e o Estado de Direito no país e, naturalmente, aprimorando a legislação, obviamente com responsabilidade, com prudência, com equilíbrio, mas com a resposta legislativa adequada para o enfrentamento de atentados à democracia e ao Estado de Direito. Esses encaminhamentos serão feitos pelo presidente Renan Calheiros, apresentados os projetos e coletadas as assinaturas para a proposta de emenda à Constituição e esta presidência avaliará o apensamento, outras medidas também foram apresentadas já no Senado com o mesmo objetivo e o mesmo sentido e as encaminharei à Comissão de Constituição e Justiça e, na Comissão de Constituição e Justiça, o presidente da comissão, Davi Alcolumbre, fará o andamento devido com a designação dos respectivos relatores. Mas essa presidência enaltece a iniciativa e vamos cuidar, através do trâmite regimental e legislativo cabível e próprio, ter a avaliação e a discussão ampla de todas essas matérias. Não necessariamente se terminará com o mesmo conteúdo e com o mesmo texto apresentado, mas haverá o empenho do Senado Federal em relação à apreciação dessas matérias a pedido e por iniciativa do ex-presidente. Pessoal, você olha para essa imagem, você olha para essa imagem, você vê Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, empolgado com uma PEC apresentada pelo senador e também já ex-presidente do Senado, o Renan Calheiros. Renan Calheiros tem uma ficha corrida, uma capivara, que se fosse num país sério qualquer, ele estaria na cadeia e ficaria lá por muito tempo. Do outro lado, nós vimos aqui atrás do Rodrigo Pacheco, nós vemos o Davi Alcolumbre, o ex-presidente, o que foi antes do Rodrigo Pacheco, o Davi Alcolumbre que atravancou o Brasil, que parou a economia brasileira durante o tempo que ele permaneceu lá, ele travou o Brasil fazendo oposição ao presidente Jair Bolsonaro. E aqui nós vemos os esquerdistas, todos apoiando esse projeto que eles chamam de em defesa da democracia e em defesa do Estado Democrático de Direito. Como que esse pessoal gosta de falar em democracia e Estado Democrático de Direito? A mesma democracia que eles defendem é a mesma democracia que hoje vem acontecendo em países como Venezuela e Nicarágua, por exemplo. É a mesma democracia, porque lá eles também falam em nome da democracia. Lá eles falam em nome da democracia. Então, quando essa gente, quando a palavra democracia e Estado Democrático de Direito sai da boca de um Rodrigo Pacheco, de um Renan Calheiros e de toda essa turma da extrema esquerda, você pode preparar porque vai vir opressão por aí. E eu vou colocar para vocês aqui o que é o pacotão da democracia que o Renan Calheiros apresentou lá no Senado. Olha só os crimes. A Globo News, esse print aqui eu peguei da Globo News, tá? Vocês veem ali que os crimes já tem do lado esquerdo ali em vermelhinho até um par de algemas, representando ali os crimes e as punições que terão. Discriminação política, prisão de um a três anos e multa. O que é discriminação política? É eu achar que o pessoal da extrema esquerda só sabe roubar e mentir? É uma discriminação política? Com certeza eu pegaria uma pena aí de um a três anos de prisão e multa. Ameaça política, prisão, seis meses a dois anos e multa. O que seria também uma ameaça política? Será que se chamar o presidente Bolsonaro, voltando lá no primeiro, será que se chamar o presidente Bolsonaro de genocida, de miliciano? Será que dá discriminação política? Será que dá ameaça política? Ameaçar de prender o presidente, por exemplo? Será que é uma ameaça política? Não, isso aqui é só para a direita, tá? Isso aqui só vai valer para um lado. Intolerância política no mercado de trabalho, prisão de um a três anos e multa. Então, se você tem um petista trabalhando no seu comércio e você demite ele, você vai entrar nessa intolerância aqui. Mas será que se um petista demitir alguém que é de direita, apoiador do presidente Bolsonaro, vai acontecer a mesma coisa? É lógico que não, né? Intolerância política no ensino, intolerância política no ensino, prisão de um a três anos e multa. Eu não sei se vocês viram um vídeo que viralizou uns três, quatro anos atrás aí, em que um universitário, ele chega na universidade com a camiseta do presidente Bolsonaro, a camiseta verde e amarela, e ele fica sendo cuspido, ele fica, faz uma roda ao entorno dele e ele fica quieto ali, ele cruza os braços, fica quieto ali, as pessoas chegam e cospem nele. Será que isso aqui entraria como intolerância política no ensino? Ou essa vai prevalecer para o outro lado? Com certeza vai prevalecer só para o outro lado, né? Violência política, prisão de seis meses a dois anos. Violência política. O que que é violência política? É você ir lá e dar um soco, agredir um político? Bom, eu, pra mim seria isso. Mas e se você abordar ele dentro de um avião, por exemplo, e chamar ele de corrupto, pode entrar em violência política? Depende, né? Se você abordar o presidente Bolsonaro na rua e chamar ele de genocida, de miliciano e tudo mais que a esquerda costuma chamar, com certeza não vai entrar aqui em violência política. Mas se você chamar a Greise Hoffman, por exemplo, presidente do PT Diamante, lá da lista de propinas da Odebrecht, ou Humberto Costa de Drácula, pode ser que entre aqui em violência política também, né? E discriminação política e tudo mais, vão enquadrar em tudo, né? Injúria política também é a mesma coisa, né? Ó, um ano, de um a três anos e multa, um a três anos de detenção e multa. Intolerância política no acesso a bens e serviços, prisão de um a três anos e multa. Intolerância política no acesso a bens e serviços. Olha só a subjetividade que tem nisso daqui. Obstrução de via pública, prisão de dois a quatro anos e multa. Esse aqui é o item mais importante que tem aqui, por quê? O que é obstrução de via pública? Pra mim, quando o MST faz obstrução, como eles sempre fizeram antes do presidente assumir, né? Eles faziam quase todos os dias, aliás, todos os dias tinha alguma via obstruída pelo MST e até pelo MTST dentro das cidades. Será que isso aqui entraria em prisão de dois a quatro anos e multa? Ou isso só vale pra os caminhoneiros que obstruírem a via ou os manifestantes de direita que estão obstruindo algumas vias, obstruíram algumas vias aí no começo das manifestações e pode ser que volte a obstruir em algum outro momento? Será que isso daí vai valer só pra esse pessoal agora ou vai valer pro MST e pro MTST? Eu o que é que você acha? Faça seus comentários aí e diga aí o que é que você acha. O Renan Calheiros, né? Seria muito cômico se não fosse trágico, né? Nós vermos o Renan Calheiros apresentando um projeto como esse pra prender o cidadão de bem, enquanto ele, se não for o maior ladrão do Brasil, o maior corrupto do Brasil, é o segundo, né? Perde só pro Lula, que hoje é o presidente eleito do sistema, né? Então, deixa aí os seus comentários, o que que você acha disso, o que que você pensa sobre essa, esse absurdo, né? Isso é uma canalice o que vem acontecendo, né? O pessoal da esquerda, junto com esse bando de corruptos tentando oprimir a população brasileira. Peço a você que observe se já está inscrito no canal, se não tiver, clique aí no botão desse lado aqui, clique aí no botão inscrever-se aí embaixo, tá? Inscreva-se no canal, deixe seu like, faça seus comentários. Nós nos vemos aí numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.